O que é o meu lugar mesmo, sei qual é, 10.710 aqui, 19.3, valeu, obrigado, até mais. Largada a PCD vai acontecer em alguns segundos. Conta comigo, a largada a PCD agora há 10. Um, dois, três, um, a prova! Vá! A gente vai agir! Vambora! Procedimento de largada finales grande gol! Vambora! Nossa, ela conhece o próprio dia, né? Não, não, não! Não, não, não! Busta! Vem, vem! Tá chegando! Não, não! Não, não! Vem! 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 E aí O que é isso? 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 O que é isso?